O que aconteceu com a água durante a experiência, vai ter que falar que ela foi quebrada no hidrogênio e o oxigênio. E o porquê que a gente pode provar que foi produzido o oxigênio e o hidrogênio, pessoal? Se tivesse só ar, estouraria? Estouraria, mas explodiria apenas um pouco? Não. Tem uma outra comprovação, ó. Se o que eu falei tá certo, o hidrogênio é mais zero que o ar, certo? Então essa bexiga aqui, ela tem que... O ar. Alguém tem linha aí, pessoal? E esse pra matar alguém e vão usar isso aí? Demora tanto e é tão cá, pô. A gente tá preocupada, né? Vai descer 5 dias antes, pô. A pergunta é, porquê que eu não posso provar que tem hidrogênio aqui? O hidrogênio é o ar. Ah, por isso é que ela passa com o balão e balão no cacai. Pessoal, eu preciso de malinha. O balão no cacai. Quê que eu vou arrumar lá embaixo, professora? Quê que é de malinha lá? Fala aqui. Vai dançar com o meu cacão. É? Ah, esse vai ser o primeiro bom. Ele é foda. Vai, 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 chega lá perto. E o que foi muito bom? Ele é foda. O que é de ar давно, irmão? Ele é foda mesmo. Ele é foda, balanced. Tá. Deixa eu ler de novo Deixa eu ler de novo Eu vou continuar aqui comendo meu bolo Deixa eu ler de novo 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 Deixa eu ler de novo